3, 2, 3, 2, 1 Sinceramente cara do que eu fé franqueza Mas hoje é dinheiro, cara é uma certeza Jogo aberto, é carta na mesa É o meu amor e se trapaça cara a cara Se trapaça cara a cara Se trapaça cara a cara Cara, esse teu jeito, o meu jeito não me para Ou é como eu quero, por aqui a gente para Cara, esse teu jeito, o meu jeito não me para Ou é como eu quero, por aqui a gente para A mentira tem vida tão curta Que a própria vida lhe destrói Que a sua verdade bater no coração Que dói dói o coração Que dói, dói no coração Que dói, dói no coração Que dói, dói no coração Que dói, dói Sinceramente, cara, desculpe a franqueza Mas hoje é dia que eu quero é mais certeza Pouco aberto, é canto na mesa É o olho no olho sem trapaça a cara a cara Sem trapaça a cara a cara Ou sem trapaça a cara a cara Cara, esse teu jeito, meu jeito não me para Moleque, como eu quero, por aqui a gente para Cara, esse teu jeito, meu jeito não me para Moleque, como eu quero, por aqui a gente para A mentira tem vida tão curta Que a própria vida lhe destrói Dessa verdade bater no coração Que dói, dói 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 no coração Morte que dá A mentira tem vida tão curta Que a própria vida lhe destrói Dessa verdade bater no coração Que dói, dói 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 no coração Que 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 dói no coração